Vou te ir à madeira boa, na minha vida ao mar, eu vou Eu vou esperar a tua volta, eu quero ir pra na mata Vou te ir à madeira boa, na minha vida ao mar, eu vou Eu vou esperar a tua volta, eu quero ir pra na mata A noite é igual para mim A noite é difícil, eu entro na mata Mas eu não vou, não vou curar Tem que ficar, me mata no lugar Um batangu, eu devo passar Eu vou, eu vou esperar a tua volta Eu quero entrar na mata Eu vou, eu vou esperar a tua volta Eu quero entrar na mata Eu vou, eu vou esperar a tua volta Eu vou, eu vou esperar a tua volta Eu vou, eu vou esperar a tua volta Eu quero entrar na mata Eu vou, eu vou, eu quero entrar na mata Eu quero entrar na mata Eu vou, eu quero entrar na mata Ela é minha vida, ela é o que me leva É tanto que agradeço, e como sou eu Eu sou ouvido pela tabueira Eu sou ouvido pelo beija Eu sou ouvido pela tabueira Eu sou ouvido pelo beija Paranáue, Paranáue Paranáue, Paranáue Paranáue, Paranáue Paranáue, Paranáue Paranáue, Paranáue Paranáue, Paranáue É o que me leva A perda da amigas e de mulher Paranáue, Paranáue, Paranáue 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 Amém.